Agora olha só, quem nasceu em março e foi atingido pela enchente no dia 30 de janeiro em Joinville pode fazer o cadastro hoje e amanhã no Expo Centro Edmundo Dobrova. A central funciona entre as 9 da manhã e 3 da tarde. Já a partir de sexta é a vez de quem faz aniversário em abril. No balanço inicial divulgado pela Caixa, cerca de 1.500 pessoas já foram atendidas desde a semana passada. Os interessados devem apresentar os documentos pessoais, além de comprovante de residência emitido entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano. No site joinville.sc.gov.br é possível conferir o calendário completo para dar a entrada no pedido do saque.